Salve a Deus do Senhor, um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez foi para enxergar o aniversário de um amigo, de um jovem, de um jovem, de um jovem, de um jovem, de um novo ser aqui em barulho da saúde, do irmão de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, que diz mas em todas as contas, sois mais do que vencedores, Jesus. Amém? Eu vou dar o hino para que você venha a meditar. Amém. 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 eu venci porque ele é meu chamado eu venci eu venci porque ele começou eu venci eu venci eu venci porque na guerra me alegrou eu venci porque ele fez um campeão eu venci porque ele fez um jeito de amor eu venci E você me diga de menos tempo, porque é um vencedor, um vencedor, um vencedor, um vencedor, um vencedor. E você me diga de menos tempo, porque é um vencedor.